Mas e aí, o que que tá pegando? Então, eu ou ela? A gente tá namorando, pastor. Vocês tão namorando? Deu certo, hein? Deu certo, graças a Deus, né? Mas assim, eu falei pra ele, a gente só vai namorar se Deus confirmar. E Deus confirmou pra ele. Deus confirmou pra mim. Deus confirmou. Deus confirmou, você tá ligado? Deus confirmou pra você. Confirmou pra ela. Pra ela, não. Pra ela, não. Não. Não? Por que que Deus confirmou pra você e que não confirmou pra ela? Por que Deus confirmou pra você e não pra mim? Por que? Porque a gente tá naquela parada da Bíblia lá, né? Mulher submissar o homem. É como Deus confirmou pra mim. Pra mim, eu falo pra ela. Ah, precisa, né? Ela falou pra ele. Precisa também, né? Então Deus falou pra você. Deus falou pra mim, tá ligado? Deus falou pra mim. Falou, pá, pá. Essa ideia é essa. Como que Deus falou? É, como que Deus falou? Como que Deus falou? É. Ah, como que Deus falou? Você conhece Deus, pô? Do jeito que Deus responde todo mundo aí. Como? Como? Ah, como? Como? Ah, pastor Zão, você tá ligado a voz de Deus? Aquela voz grossona, não sei o que. Então, desse jeito mesmo que Deus responde. Deus já falou com você também, com você também. Vocês sabem, né? Falou. Falou. Tá estranho isso aí. Não, tá não. Tá. Não, tá não. Eu acho que eu tô tão feliz. Ela me ama, eu amo ela. Tô tão felizão. Vocês acham certo isso? Tipo, a menina não quer e Deus quer por ela. Se Deus quer, é pouco. Você acha que Deus tem que querer por mim? Lógico, vida. Lógico. Igual aqueles malucos da Bíblia lá. Como? Os caras não queriam ir lá pra outra cidade, ir lá, fazer o que Deus mandou lá. O zaquio. Aí Deus foi, mandou a baleia. Não, é Jonas. O que que tem Jonas? O do peixe é Jonas. Não é assim. Eu vou lá, abençoo e ponto final. Agora vocês têm que se conversar. Vocês são honestos, sinceros com o outro. Tem que tomar cuidado que relacionamento é um negócio sério. Namoro é o começo do relacionamento. Pra esse der tudo certo pra vida. Mas assim, porque não é certo esse negócio. Não, Deus falou. Porque fica cômodo assim. Não, o que eu quero, Deus falou. O que eu não quero, Deus falou pra não fazer. Não é justo isso. Não é legal. Desculpa, é Deus falou. Até agora você não falou como ele falou. É verdade, você não falou. Falei, não falei. Por que que eu não falei? Porque é um negócio mais meu. Foi meu e Deus também. Um negócio mais meu. Deus, eu. Você mentiu pra mim. Não, Deus. Você mentiu. Lógico que não. Ó, pastor, tá tudo acabado. Não disse que era nada, tá? Babaca, baterista, babaca. Pedido. Oi, Ed. Tudo bem? Meu, deixa eu falar. Quando que você vai me levar pra conhecer seu pastor? Ah, e eu sonhei, viu, com a gente. Acho que é confirmação pra gente namorar mesmo, hein? Beijo. Shalom, vida. Fica em paz. É confirmação de Deus. Ó, tô aqui na frente do Pax aqui. E a gente vai vir falar com ele, tá bom? Beijo, amor. Fica com Deus. Tchau. Deus abençoe você. Aí, ó. Vou trazer essa aqui, ó. Semana que vem. Vou te dar uma ajudada também, né, pastorzão? Me ferrou todo com a outra mina aqui. Tchau. Tchau. Tchau.